O momento do São Paulo no esporte em discussão, tem salário que vai crescer, viu Espímpulo? Vai crescer salário do Pato, vai crescer o salário do Dani Alves. Como? Tem que diminuir, pô. Como vai crescer? Pela bola que ele jogou? Não, vai crescer porque tá no contrato dele pra crescer agora em 2020. Tá escrito, tem que cumprir, Zé. Tá escrito, tem que cumprir. Verdade. E agora... Quem fez esse contrato? Tem que pagar. E agora o São Paulo tá aparecendo, sabe quem? O Cruzeiro, né? Será que o São Paulo quebra? Porque o Cruzeiro quebrou. Será que o São Paulo... Pode... Será que é um início aí de uma possível queda no futuro? Vamos abrir com o Daniel Leão, bloco do São Paulo. Ele que a semana passada nos contou aqui nos bastidores que teríamos mudanças na diretoria. O Raí balançou realmente uma informação. Se o São Paulo não tivesse vencido o Inter, não tivesse chegado a Libertadores, o Raí dificilmente continuaria, né? Muitos nomes circularam até de um ex-companheiro nosso aqui, que era o Carlos Belmonte. Um homem apaixonado pelo São Paulo, né, Leão? Fanático pelo São Paulo. Poderia ajudar muito, né? Fanático pelo São Paulo. Acabou não dando certo. Mas essas mudanças, permanência de Raí, permanência de Diniz, mudanças aí de salário, ninguém colocou arma na cabeça de ninguém. Isso tá inscrito, então não tem jogador obrigando ninguém a pagar nada pra ninguém, não. Isso aí foi acordado, então tem que cumprir, né? Claro, o Daniel Alves chegou pra ser aquele escudo da diretoria, assim como foi o caso do Hernanes, também o caso do Pato, a torcida pede, vai lá, contrata e... Não, nem sempre com as convicções que se tem que ter, né, em relação a lapidar jogadores da base, gastar um pouco menos... A base não tá aí jogando? É, tá. O Igor Gomes. Você vê só, então, o Igor Gomes e o Antony. E os medalhões estão no banco. Hernanes e Pato, por exemplo. Aliás, a base é quem fez aí os resultados aí nos últimos jogos, né? A base de São Paulo que realmente revela alguns talentos, inclusive pra saudar esta dívida, esse rombo nos cofres, vai precisar vender algum jogador. Então, alguma revelação vai embora, porque senão as contas não serão equilibradas. Alguém terá que bater asas de algum jovem talento de São Paulo pra tentar equilibrar as contas, senão essa conta não vai fechar. A folha de pagamento de São Paulo é realmente astronômica. E o São Paulo ainda precisa de reforços pra próxima temporada. Ou vai buscar na base, ou então tem que ser aquela coisa pontual. Não precisa mais estourar cofre, pegar medalhão, jogador já que vem de fora em fim de carreira aí pra tentar resolver a coisa só porque tem nome. Pega um cara, então, daqui e não gaste tanto. Enfim, São Paulo tem que começar a equilibrar as suas contas. Ah, bacana. Mas quando o Daniel Alves foi contratado, eu vi gente na redação aqui, ó. Campeão da América. Não, foi uma grande contratação o Daniel Alves. Com essa bola, você tá tentando o Daniel Alves, que é uma grande contratação. Então é o seguinte... O Everton foi daqui, Favaro. Eu acho o seguinte, o São Paulo não precisa de ninguém pra enrolar ele. O São Paulo se enrola sozinho. Há bastante tempo o São Paulo tá se enrolando sozinho. O São Paulo tá contratando há bastante tempo esses escudos que o Daniel Leão citou. Escutos na questão dos treinadores, um atrás do outro. Um atrás do outro. Vai no calor da torcida. Um atrás do outro. O São Paulo, essa diretoria, ela se queimou e ela não se entende com ídolos. Ela não se entende com o Rogério Senni. Ela não se entende com o Muricy Ramalho. Que são caras... Acho que ele não precisa deles. Não, mas são caras que durante esse tempo todo que o São Paulo tá sem conquistar títulos, acho que poderiam contribuir com alguma coisa. Acho que poderiam ajudar o São Paulo com alguma coisa. Mas essa diretoria, ela nem isso consegue. Manter um bom relacionamento com seus principais ídolos. Eu acho que o São Paulo fez algumas contratações... Só uma coisinha ainda, Zé. E ainda vai ter que pagar pelo Reniel aí, que é um jogador... 10 milhões por 50% dele. Então, é aquela coisa, né? Fora... Tiago Volpi foi uma boa contratação. O salário grande. Nem contratou ainda, né? Será? Não. Será. Que seja. Foi uma boa contratação porque resolveu uma coisa que era uma paura, né? É isso aí. Eu não vestia a cabeça, eu entrava no gol lá, só pensava no Rogério e não conseguia jogar. Aliás, pra esse daí, o São Paulo tem que se virar pra contratar. Tietê foi uma boa contratação. Tiago Volpi. O Pablo é um jogador que esse ano sofreu com contusões, ainda não respondeu aquilo que veio pra fazer gol e não conseguiu, mas é um jogador de potencial pra sequência. Agora, o Alexandre Pato, a esperança é o seguinte. O Hernandes, que tá treinando nas férias pra voltar em forma. Grande problema do Hernandes esse ano foi que ele nunca esteve em forma pra jogar. O Pato, a esperança é o quê? Parece que ele ganhou um pouco menos esse ano, 190 mil por mês. O pacote inteiro era de quase 40 milhões. 38 milhões até 2022, se não me engano. Isso aí. Então, nesse primeiro ano, ele ganhava menos. Agora, ele vai passar a ganhar um pouco mais. Vai subir de 200 pra 700 pau por mês pra compensar até os meses desse ano que ele ganhou um pouco menos. Ou seja, se o futebol dele aumentar nessas proporções, nossa senhora, se ele jogar por 700 mil, ele jogou por 190 esse ano. O ano que vem, não. Ele vai jogar futebol de 700 mil. Aí vai voar. Agora, você quer saber, tem um jogador que nem estava até agora, que é o Juscelet. Salário astronômico do Juscelet também. Estava encostado até pouco tempo atrás. Eu tenho a lista aqui das contratações de São Paulo pra essa temporada. Dani Alves, Juanfran, Pato, Hernanes, Biru Biru, William Farias, Raniel, Volpi, Igor Vinícius, Léo, Vitor Bueno, Pablo, Calazans e Tietê. São 14 contratações para 2019. Duas já foram até embora, que são os casos de Biru Biru e William Farias. Igor Vinícius também tem que cacifar lá. Esse daí é... É, 3 milhões. Cerca de 3 milhões. Esse daí também é um bom jogador aí pro elenco de São Paulo. Me presta, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas é complicado. É... É aqui. É. Debaixo. Gastou mal em muitos jogadores e tem muitos jogadores que não jogam tanto, que não está sendo utilizado. Não é que tecnicamente seja ruim. Como o Juscelino e o Hudson são os salários grandes, por exemplo, de São Paulo. Há uma outra contratação também, que está jogando o Vitor Bueno. Está jogando bem. Vitor Bueno. As primeiras, Daniel Alves, Juanfran, Pato e Hernanes. Daniel Alves, altos e baixos. Os outros, ninguém jogou nada aqui. Biru Biru, Faris, você esquece. Raniel, vamos ver se joga ainda. Volpi sim, boa contratação. Igor Vinícius é um jogador que, pra elenco, pra grupo, vale a pena ser comprado. O Léo reserva, né? Não dá nem pra falar. Vitor Bueno foi bem. Pablo, é assim, eu acho que... Ainda pode vingar, mas é muita contusão. É um jogador que todo mundo queria lá do Atlético Paranel. É um jogador que ainda pode virar. Esse pode. O Calasans não teve oportunidade e o Tete foi uma contratação acertada. Está numa má fase, não está nem jogando mal. Achei que foi bem. Bem, o Pablo, quando retornou à equipe, não jogou bem. Mas é um jogador que tem potencial. É uma função que é difícil. São Paulo não repetirá esse número de contratações pra 2016. Em cima disso tudo que está sendo falado, a gente não vê um elenco ruim. A gente vê um elenco bom. O Everton não é dessa vez. Pra uma sequência de 2017. A gente vê um elenco que pode render muito mais do que vem rendendo. Mas será que um elenco pra disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Santos, será? Ô, Lian, tem outras alternativas. O São Paulo, que é um time que está sem conquistar um título desde 2012, né? 2008, o último brasileiro. Por que que o São Paulo tem que necessariamente voltar e conquistar uma Libertadores da América? Não. Ou é assim, uma mudança da água pro vinho? Não é, cara. O time está embaixo. Se você conquistar uma Copa do Brasil, ou você conquistar uma Sul-Americana, o que? O São Paulo precisa ganhar alguma coisa. Tudo bem, mas pra você pegar uma Copa do Brasil, você encontra a time desse porte. Mas esse elenco aí consegue ganhar uma Copa do Brasil? Esse elenco consegue ganhar uma Sul-Americana? Por que que tem que ganhar o Campeonato Brasileiro? Por que que tem que ganhar uma Libertadores da América? Você vai ganhar alguma coisa pra dar um up e depois aí sim, você pensar em fazer algo pra voltar a ser aquele time que vai entrar como favorito. Isso. É verdade, meu. O São Paulo precisa disso. O torcedor do São Paulo tem uma mania de achar que se só uma Libertadores da América vai salvar o São Paulo, um título paulista, o São Paulo não ganha desde quando? 2005, 2008, um brasileiro, o São Paulo precisa ganhar alguma coisa. 2012, uma Sul-Americana. Essa pressão que torna... Você lembrou, não lembrou da Sul-Americana. 2012. Prova de queda, 2013. A Sul-Americana foi meio tempo, Leandro. Concordo com isso. Ele não ganhou, se o outro time fugiu com a Copa do São Paulo. Mas foi meio tempo, o título, de verdade, com o São Paulo jogando. 2012. 2012. Agora parece que Libertadores virou fácil ganhar Libertadores, você ganha num ano e no outro também. É que o Leandro, por exemplo, tá falando aqui agora. Ué, mas a Sul-Americana é um título importante. Você mesmo falou aí da Sul-Americana. Sabe o que não tem time para disputar com o Flamengo? Porque o Flamengo faz tempo montando essa estrutura. O Palmeiras tá com investimento e tá também... Ó, faz tempo que tá montando essa estrutura e tem altos e baixos. Por que que o time vai chegar... Um time que não ganha... Pela história, pode ser. Uma Libertadores, a história pesa. Mas a gente tá vendo ultimamente aí, Zé, que a história, ela tá ficando de lado pra competência. O que tá entrando em campo e os times que tão conquistando a Libertadores da América são os melhores. Você acha que o torcedor de São Paulo tá otimista até que ponto em relação a 2020? Com esse time, com a manutenção da direita... É o que tem. É o que tem. Uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana... Ué, então há otimismo. São Paulo e os paulistas. É lógico, mas eu não acho que... É uma incógnita. Aí você fala assim, esse elenco conquista o brasileiro? Se a gente usar como parâmetro quem venceu e foi o melhor jogando bola dessa vez? A nota de corte tá aqui em cima. Não tem. Você tem time pra Libertadores da América? Pode ser que o São Paulo conquiste, porque entra... Vai depender do trabalho do Diniz, se ele vai conseguir fazer esse time da Liga. O elenco não é tão ruim. O Diniz, camarada, vai depender se essa diretoria não vai atrapalhar mais uma vez. Também. Você entendeu? É muito jogar em... Isso aí, ó, que ele acabou, vai depender do trabalho do Diniz. Três derrotas do Paulista, os caras já jogam ele para fora. Não era o técnico da diretoria ali, você sabe disso. Esse é o problema, entendeu? Mas é por isso, a diretoria não tem a própria... A própria diretoria não tem a convicção do trabalho que está sendo feito. O São Paulo tem o elenco e tem condições pra conquistar títulos... Que pra mim são importantíssimos, mas intermediários. Uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, uma Libertadores. Eu só acho difícil também, porque é o que eu coloquei. Nos últimos dois anos, três, foi o River, Flamengo. Antes o River... River. River também, jogando bola. Então, quer dizer... Mas, ó, Thiago Volpi. A manutenção, vai, desse jogador. Thiago Volpi, Daniel Oves, os dois zagueiros que vão ficar. Reinaldo. Bom time. O meio-campo também não deve sofrer alterações. Os meninos. O problema é os meninos aí, que se vão embora ou não vão. É, vai ter uma saída. Se o Lisieiro for... É muito provável que é a do Antony. O Antony deve ser o cara que sai. Talvez o Lisieiro... É uma perda. São os dois. Mas o Lisieiro não é titular ainda, vai. Não, não é titular. Eu acho que se sair o Lisieiro é uma perda menor do que o Antony. Eu acho que o São Paulo vai tentar fazer. Mas os dois devem sair, Lian. Eu acho que esse Igor Gomes aí pode render muito nesse time de São Paulo. Eu acho que não sai. Nem Igor Gomes, nem Lisieiro. Deve sair o Lisieiro. Tomara que não. Ah, o Lisieiro não vai mudar muita coisa agora. Também acho que não. E Luan é outro que o São Paulo deve abrir mão se pintar uma proposta. Também. E aí ficam os caras de ataque. E aí não tem o time bom? Eu acho que tem. Mas aí... Aí... E aí entra a questão da Liga e do trabalho do técnico também. Não é só se a diretoria atrapalha. Aí você tem razão. Porque a diretoria, a parte dela, nesse momento, ela está fazendo. Mantendo a comissão técnica, que é o que a gente cobra aqui e exige que mantenha a condição. Merecia ficar? Não, mantendo. Pra mim não seria entrar. Ponto. Pra mim, eu não tenho nada contra o Diniz. Só que é meritocracia. O cara fez o que pra estar no São Paulo?